Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto É, ó Bola perigosa, posição é boa Olha que boa a bola para fora Wesley Prendeu belo o drible Deu uma gengada linda ali pra cima Foi falta em cima dele Falta perigosa Olha que boa troca de passes Vai na base do lançamento Conseguiu levar pro fundo Faz o cruzamento, bola perigosa Abriu espaço, mandou a pancada Ele bate bem na bola Mas errou o alvo E agora termina o primeiro tempo 0 a 0 E é gozado que nenhum dos dois times Tá fechado a mesa E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa Tá faltando qualidade técnica Nas duas equipes Então tá um jogo aberto Que dá pra criar, dá pra tocar a bola Dá pra chegar pra entrar na área Mas ninguém tá entrando Dá pra fazer jogada de fundo Em velocidade Mas ninguém tá fazendo Então é um jogo aberto Mas alguém tem que aparecer pra jogar E a bola tá em jogo E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Promete ser um grande jogo Agora apertou E tocou a bola pra fora Bola esticada Chegou perigosamente Péssimo chute Boa arrancada Espetáculo de drible Do chute fala você, Caio A jogada Tinha tudo pra levar um 10 Na arrancada Na forma como ele se livrou da marcação Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo Ele não conseguiu dar curva Por isso torta Um gol Que ele não pode perder Principalmente pelo jeito Como o jogo tá Manda pra frente Arma correria Pode mandar pro gol Ele chutou Mas não pegou em cheio na bola E agora o árbitro apita O fim do jogo E os otimistas estão dizendo Que ele não pode perder